Bom dia, Iara. Bom dia, pessoal de Sergipe. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Dividi essa palestra com uma amiga, Patrícia. Anos de ouvidoria lá em São Paulo. E a gente é futucante. A gente pensou numa palestra diferente para que não ficasse cansativo para vocês. Então, a gente vai fazer depois uma apresentação de cada um falando um pouquinho o que é ouvidoria, na nossa experiência de ouvidoria. Porque vocês já conhecem bastante sobre o que é o papel da ouvidoria. A gente queria mostrar um pouco do que a gente faz em estados tão diferentes. e o tanto que isso se complementa, porque nós somos um Brasil só. E depois, no final, a gente traz a importância da ouvidoria ativa. Discutindo efetivamente quais são os pontos de ouvidoria ativa, como pode ser feito, aquele passo a passo mesmo, como é que é um planejamento para a ouvidoria ativa, que tipo de trabalho a ouvidoria ativa pode ter. Eu vou apresentar, vou tentar ser mais breve também. A gente vai deixar bastante espaço para perguntas. A gente tem discutido sobre isso também. É importante que vocês participem. Então, vou começar apresentando um pouquinho, porque para a gente ter, na prática, uma ouvidoria ativa, que é o trabalho de ouvidoria ativa no dia a dia, a gente precisa deixar a ouvidoria clássica em funcionamento. Eu não consigo sair da minha ouvidoria do jeito que ela está. Ah, eu estou sozinha aqui na ouvidoria, vou fazer uma ouvidoria ativa. Eu não posso deixar a minha ouvidoria lá sozinha, sem ninguém. Então, vou passar um pouquinho para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Falando um pouquinho da ouvidoria, né? A ouvidoria foi instituída aí no Brasil, a primeira em 1980, na década de 80, lá em Curitiba. Essas ouvidorias já são bem antigas, se a gente falar também de outros países. Lá na Suécia, em 1809, já tinha um pouquinho do trabalho do ombudsman, né? E a ouvidoria foi se consolidando aí no Brasilzão. Então, desde 2003, o Ministério da Saúde tem um departamento que chamava-se antigamente Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, que cuidava dessa política de ouvidoria, né? Então, nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho de ouvidoria, a gente busca algumas questões que são muito importantes. Agora, como é que vocês aqui no Espírito Santo, então, fizeram? Como é que a gente daqui começou a trabalhar uma política de ouvidoria diferenciada para trazer uma instituição para dentro do Sistema Único de Saúde que efetivasse a participação social e o apoio à gestão? A primeira estruturação que a gente fez numa ouvidoria aqui, que foi a ouvidoria estadual, foi uma estruturação interna. Se você tem uma equipe aí na sua ouvidoria, ou se você está sozinho, se você tem duas pessoas, uma, não importa. É preciso pensar, por exemplo, na capacitação. Poxa, eu estou aqui em ouvidoria sozinho, já tem 10 anos, nunca o Ministério me chamou para uma capacitação? Então, a gente precisa ter essa noção de fazer esse link com o Ministério também, com sua ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, no caso de vocês, Sergipe. Buscar a base de vocês, que aí na FUNESA, o Fábio, a Yara, são pessoas que vão ajudar vocês a fazerem isso. Mas é importante entender que a capacitação é o primeiro ponto para uma gestão de ouvidoria. Analisar o perfil de quem participa da sua ouvidoria, quem é que faz o atendimento presencial, quem faz o atendimento online, quem tem mais perfil com o computador, quem tem mais perfil para a produção de relatório. Vencer manifestações antigas foi uma coisa que foi muito difícil para a gente. Vocês devem estar vendo aí também no Ministério da Saúde um trabalho deles do rumo ao zero para tentar diminuir aí ao máximo as manifestações que estão paradas em sistemas informatizados. Até porque isso é um direito do cidadão. Se ele registrou uma manifestação na ouvidoria, a gente não ter a resposta é muito pior do que uma resposta negativa, por exemplo. Procedimento operacional padrão. Já escutaram falar em POP? Esses procedimentos operacionais padrão são discussões, você traz descrito qual é o procedimento, como ele vai ser feito. Isso gera memória institucional também, pessoal. Se eu estou em uma ouvidoria, vai entrar uma pessoa nova, eu tenho um procedimento operacional padrão, eu dou para a leitura e depois tiro dúvida, facilita demais o nosso trabalho. Vou até botar um cronômetro aqui, que eu falo demais, a Patrícia até me lembrou esses dias disso. Para não for dar muito tempo. E isso aqui na ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, que é uma ouvidoria relativamente pequena, tem seis funcionários hoje, demorou em torno de um ano até você organizar a capacitação, quem são as pessoas que vão tocar cada área, quem vai fazer atendimento presencial, quem faz atendimento telefônico, quem tramita a manifestação, quem cobra ela. Isso foi muito interessante, porque hoje a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, ela atua sozinha. Hoje eles ficam sozinhos e o gestor, quem está lá à frente da ouvidoria, que eu não estou mais, ela consegue tocar a parte política da ouvidoria, as reuniões, por exemplo. Ah, mas eu não tenho como ter acesso ao sistema informatizado, eu sou obrigado a usar um sistema informatizado? Não é obrigado. Mas lembre que o sistema informatizado, ele auxilia a gente, né, a não precisar ficar utilizando papel, a ter alguns outros tipos de economia também, de facilidade para os trabalhadores. Mas esse daí é um exemplo, por exemplo, de uma pasta criada dentro do Excel, que traz também a possibilidade de vencer demandas antigas. Se eu tenho digitalizado no meu Excel, por exemplo, olha esse status que está coloridinho aí, verde, amarelo e vermelho, uma estagiária nossa desenvolveu um tipo de planilha em Excel que ela avisa para você que está chegando próximo ao vencimento ou que já está vencido e que precisa fazer algum tipo de trabalho. Sistemas informatizados também trazem isso para a gente, tá? Como é que eu faço esse acompanhamento? Via sistema de informação. Mas é preciso também avaliar a qualidade da resposta. Não queiram fechar um monte de manifestação direto na ouvidoria do SUS, dizendo que, nossa, nós estamos aqui, zeramos as manifestações que estavam pendentes. Se a resposta não for de qualidade, não vale a pena. É melhor ter uma resposta de qualidade, mesmo que seja uma negativa, do que ficar fechando com frase padrão, por exemplo, ou frase eletrônica, dizendo que aquela manifestação foi encerrada. Isso é muito ruim para a participação social, tá? Lembrando a vocês que os prazos na ouvidoria são duas leis principais, mas vocês do Estado de Sergipe provavelmente podem ter algum decreto, alguma portaria específica de prazo, mas a 13.460 é a nossa principal lei que fala sobre prazo em ouvidoria, que são 30 dias corrido, sendo 20 dias para a área técnica e mais 10 para a ouvidoria. É possível prorrogar pelo mesmo período, então totalizando aí 60 dias para uma manifestação. Eu preciso ficar prorrogando sempre? Não. Depende do tipo de manifestação. Não é para ficar usando o prorrogar, por exemplo, e, nossa, cidadão é um pouco chato, fica sempre me cobrando. Vamos ficar prorrogando as manifestações dele? Não. O prorrogar é para a situação mais crítica. Eu tenho uma auditoria que é muito grande que eu não consigo responder em 30 dias, 60 dias pode ser um prazo. Ah, mas eu não vou ter... Minhas auditorias são de 120 dias, como é que eu faço, então? Eu posso finalizar a manifestação dizendo que está correndo agora sobre o número de processo tal. Essa manifestação gerou uma auditoria e que o prazo mede para a finalização dela é de 120 dias. Não tem problema fechar assim. Cuidado com a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, pessoal. 20 dias é a resposta da Lei de Acesso à Informação prorrogável só por mais 10. Então, Lei de Acesso à Informação, total 30 dias. Esse é o meu cuidado na ouvidoria do SUS. Tem manifestação que chega via LAI. Eu quero saber quanto que foi gasto pelo secretário estadual de saúde para a implantação da ouvidoria no hospital de base lá do Espírito Santo. Então, essa é uma demanda de Lei de Acesso à Informação, não é uma demanda de 60 dias. Cuidado, tá? E aí a gente começou a passar para uma segunda restituração. A restituração aqui de uma construção de uma rede, porque a gente não é ouvidoria sozinho. A gente faz parte do processo de gestão. E se a gente está dentro do processo de gestão, eu preciso estabelecer uma relação com a minha rede. Vocês aí do estado de Sergipe, por exemplo, precisam ver quais são os hospitais. Ah, mas eu sou de município. Qual é a sua rede no município, então? Secretaria Municipal de Saúde. Tem o Fundo Municipal de Saúde. Tem a área de auditoria também. Tem a atenção primária. Essas gerências precisam fazer parte da estrutura de ouvidoria de vocês. Então, essa relação a gente constrói, por exemplo, por reuniões. Eu posso criar pontos focais, pontos de resposta. Quem são as pessoas responsáveis por acessar a ouvidoria em cada pontinho da minha secretaria, do meu hospital, da minha rede. Mas é preciso aparecer como espaço institucional de gestão e participação social. O que é isso? A gente tem um trabalho tão lindo, pessoal, e é tão difícil, porque alguns não entendem essa perspectiva da participação social. E a gente é uma estrutura dentro do Estado que faz a participação social funcionar, ou deveria fazer. Olha que interessante. Uma dica. Tem aí na secretaria de vocês, no hospital, na FUNESA, tem a área, provavelmente, que produz, pessoal da comunicação, que produz matérias. Então, a gente começou a pedir para fazer matérias. Ó, a ouvidoria da César recebe mais de 3 mil manifestações em 2019. César participou de encontros de ouvidores do SUS em Sergipe. Olha aí, quando nós fomos para Sergipe, a gente falou um pouquinho sobre isso também. É uma segunda foto que está ali. Governo disponibilizando canais de denúncia. César apresenta a balança das denúncias relacionadas à campanha de vacinação. A gente pedia para aparecer no boletim institucional, porque a nossa própria rede começava a fazer uma leitura sobre qual era o trabalho da ouvidoria. Aí algumas pessoas começaram a falar assim, mas, gente, ó, o pessoal está trabalhando lá. É uma estratégia de marketing também isso, né? Fazer se aparecer enquanto um processo institucional. Isso traz uma visão diferenciada da ouvidoria também. Então, usem isso que é bem interessante. Outra coisa. Não tinha no nosso site um canal ouvidoria específico, mas que pudesse ter, por exemplo, a parte de relatórios, dados, ou acesso à ouvidoria. A gente pediu que incluísse também da visibilidade para a gente. Realização de eventos. Isso que a FUNESA faz hoje com vocês é extremamente importante para trazer esse norte de uma ouvidoria. Principalmente quando traz experiências de fora. Isso é fantástico. A gente também fez nesse mesmo intuito de trazer o conhecimento para quem estava lá com a gente aqui no Estado, mas para mostrar também para a Secretaria de Estado de Autosal que o pessoal estava trabalhando. Aqui eu tenho ouvidoria de hospital privado, tenho de plano de saúde, da EDP, que é parte de energia aqui, e da professora Cristina Rich, da UFRJ. Esse primeiro aí do lado esquerdo é o secretário estadual de saúde, ainda com cabelo preto, tá, gente? Depois de três anos está todo branquinho esse cabelo, normal para quem faz gestão na saúde pública. Participamos do processo também de planejamento. E aí do lado direito são os ouvidores que estavam presentes aqui nesse encontro. Trabalhar também visitas. Será que vocês já estão visitando, por exemplo, dentro da FUNESA, estruturas de ouvidoria diferenciada? A gente faz reunião integrando as ouvidorias? É importante que a nossa ouvidoria não fique sozinha, porque a gente está em rede, a gente trabalha em rede o tempo inteiro. Então, trabalhar com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, ou FUNESA, trabalhar com os municípios é uma relação muito importante. A gente também aparece com o espaço institucional. E participar de todos os eventos da secretaria, porque a gente da ouvidoria, pessoal, a gente é saúde, a gente é gestão da mesma forma. Então, por exemplo, ali em cima, o secretário prestando contas da gestão dele, aquela lei 141, que quadrimestralmente tem que fazer isso na Assembleia, a gente estava presente. E os dados de ouvidoria se fizeram presentes sempre nas apresentações também. Quantas manifestações, quantas reclamações, quantas solicitações. Pelo menos esse quadro básico de uma ouvidoria, ele estava presente lá. E a gente participou ainda da Conferência Estadual de Saúde aqui, e levando uma ouvidoria ativa, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, levando a ouvidoria para dentro dessa conferência de saúde, uma mesinha simples com os dizeres de ouvidoria para que as pessoas pudessem se expressar em relação ao evento, em relação à saúde como um todo. Relação também institucional com a parte judicial, pessoal. É preciso lembrar que a gente tem um grande número de manifestações judicializadas hoje, que às vezes chega na ouvidoria, e a ouvidoria não consegue resolver, ou nem vem para a ouvidoria, vai para a judicialização direto. Esse trabalho também pode ser feito junto com a ouvidoria, junto com os órgãos tribunais de justiça, por exemplo, para discutir. Olha, tribunal, a gente está recebendo muita manifestação aqui direto da justiça, muito pedido, muita determinação judicial para que se façam algumas questões, mas a gente tem um trabalho aqui na ouvidoria de tentar solucionar administrativamente o caso. Esse tipo de diálogo, pessoal, estabelece, inclusive, a diminuição da judicialização. Aqui no Estado, a Defensoria Pública não abre um pedido judicial se não tiver um não da ouvidoria, como eles falam, se não tiver uma negativa da administração sobre o fato. Mas, além disso, tem outros eventos, tem evento de saúde bucal, a ouvidoria tem que estar presente? Tem. Minimamente para entender o que está acontecendo, mas para se fazer presente, mais uma vez, como espaço institucional. ou na construção aí embaixo, junto com a Escola de Saúde de Minas, de cursos de ouvidoria na modalidade ativa. A acreditação é um ponto que vocês vão escutar, se vocês não escutaram falar ainda, vão escutar falar em breve. A acreditação foi produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, junto com o Ministério da Saúde, numa prática de discutir qualidade em ouvidoria. Isso é uma coisa que é extremamente interessante para vocês, porque tem uma autoavaliação a se fazer, e esse processo de autoavaliação tem 68 padrões de qualidade. Esses 68 padrões de qualidade, quando você faz a sua leitura sobre a sua ouvidoria, a sua instituição, você tem um norte, você tem um entendimento sobre qual é o seu papel e qual é o trabalho da ouvidoria a partir disso. Então, guardem esse nomezinho da acreditação, que eu queria muito que todos que estão aqui presentes participassem em algum momento da vida. Agora eu acho que minha ouvidoria está pronta para participar disso. Eu quero participar, quero ver, é bem interessante, vocês vão escutar falar disso no ano que vem, com certeza. Uma terceira estruturação que a gente fez, então, foi de educação e informação em saúde, porque a ouvidoria tem isso muito forte. Exemplo, vocês disseminam informação em saúde o tempo inteiro, às vezes a população liga para vocês para perguntar, olha, como é que eu acesso o hospital aqui em Aracaju? Você sabe o telefone? Isso também é uma informação em saúde. por mais que simples, se você pega esses dados e registra, você tem mais um dado em ouvidoria para poder trabalhar, inclusive o apoio à gestão em uma tomada de decisão. Mas é preciso qualificar as informações. Eu preciso saber de onde eu tiro as informações que eu dou. Eu vou ligar lá para o pessoal da assessoria de comunicação da FUNESA, por exemplo, ou do meu município, vou pegar os dados e vou colocar lá, olha, quando ligarem perguntando endereços dos hospitais, eu peguei aqui, está aqui no site. Olha, para fazer determinados exames, eu preciso disso, 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 disso. Ah, para o exame de cintilografia óssea, eu preciso acessar via unidade básica de saúde no meu município. Esses dados precisam estar qualificados para repassar a informação ao cidadão. A gente não pode titubear e falar, tudo bem, e falar assim, eu não sei, peraí que vou procurar a informação. Pega o telefone do cidadão, depois você retorna, não tem problema nenhum. Para você fazer essa estrutura de educação permanente, é preciso pensar em cursos, mas coisas simples como rodas de conversa interna. A gente sentava na ouvidoria do Espírito Santo para discutir as manifestações que chegavam. Vocês viram essa manifestação? Olha, quando a cidadã pede isso, o mais interessante é a gente encaminhar para a subsecretaria tal, porque é essa subsecretaria que cuida disso. Vamos avaliar a resposta? Olha como é que foi essa resposta. A resposta aqui é muito ruim. Não responde sobre o que o cidadão perguntou. Então, vamos retornar a resposta, com carinho, com jeitinho, pedindo maiores informações? Analisar e discutir toda essa manifestação é extremamente interessante. qual o tipo de classificação que vocês colocam? Estou em dúvida da classificação. Essa estrutura de educação permanente faz com que a gente, no nosso próprio trabalho, consiga trabalhar o processo de educação. É uma solicitação ou uma reclamação? Para mim, é uma reclamação. Esse tipo de diálogo dentro da ouvidoria gera uma educação fantástica. A tipificação, qual é o tipo de manifestação que está lá, para onde vai ser encaminhada a resposta que chega. A nossa quarta estruturação foi a rede de municípios. Se eu trabalhei lá naquela segunda estruturação, a nossa rede interna, eu precisava ter a minha rede interna muito forte. Por que a rede interna primeiro? Porque é onde você vai buscar as suas respostas. Depois você estrutura a rede externa. Municípios, serviços, na sua ouvidoria, no seu município, no seu estado. Porque a partir disso você começa a trabalhar a implantação de novas ouvidorias que vão participar da sua rede. E aí reuniões de comissão intergestores regional e comissão intergestores bipartite é sempre importante se fazer presente nesses espaços de deliberação no SUS. Principalmente a CIR, cada região de saúde no estado de vocês tem esse debate sobre a saúde em relação a vários pontos e que a ouvidoria pode se fazer presente e apresentar qual é o papel dela. Ou apoiar a implantação de ouvidoria nesses espaços. colegiados, secretários municipais de saúde também que geralmente fazem reunião junto com a CIB, tá? E lembrar que teve um recurso de uma portaria em 2018 que só chegou em 2019 para qualificar e implantar ouvidorias em 36 municípios do estado do Espírito Santo e 33 serviços da CESA. A gente utilizou desse recurso para apoiar a implantação. Agora sim, lembrando que ouvidoria municipal ou a rede interna poderia ser o serviço de gerência mas a rede externa pode ter algum aparelho municipal ali perto ou algum aparelho do estado um hospital estadual que pode fazer parte da ouvidoria sem problema algum ou você é do próprio da Secretaria Municipal de Saúde você tem uma ouvidoria você pode ver que é interessante que o laboratório por exemplo ou o pronto atendimento municipal tem uma ouvidoria específica lá ou um ponto de atendimento, certo? Nessas reuniões por exemplo que a gente ia das secretarias na Comissão Intergestores Regional a gente apresentava os nossos dados inclusive via portaria 1.975 mas a gente apoiava olha, a gente pode apoiar enquanto capacitação em ouvidoria capacitação no sistema ouvidor SUS a gente faz uma visita técnica agendada vou mostrar pra vocês a gente ia até o município fazer tanta prestação de contas do recurso que foi recebido mas pra apoiar passar um dia no município conversão de sobrevidoria vai lá no secretário de saúde na secretária tá? assessorava como tramitar e responder manifestações disponibilizava em alguns casos computador imobiliário e o sistema ouvidor SUS material de divulgação folder e cartão fantástica eu mostro pra vocês também aqui na frente o estado do Espírito Santo ele é um pouquinho mais tranquilo pessoal e é muito parecido com o Sergipe em relação ao tamanho a gente por ser um estado menor aqui a gente tem 78 municípios ficava brincando com o Fábio ES o contrário ESS Sergipe o estado do Espírito Santo e o estado de Sergipe tem muitas proximidades em relação ao tamanho população e etc aqui a gente só tem três regiões de saúde que foram delimitadas agora no final de 2020 para 2021 o que facilita certa parte do nosso trabalho mas o ideal seria ter pontos de ouvidoria nos 78 municípios que a gente ainda não tem a gente tem caminhado para isso agora eu preciso expandir essa rede para garantir aos cidadãos da localidade o acesso por mais que Aracaju esteja num estado pequeno que é a capital eu preciso fazer que chegue aos interiores ao interior os municípios do interior do estado uma ouvidoria também eu não preciso que o cidadão tenha acesso ao telefone mas se tiver acesso presencial de uma ouvidoria de um ponto de atendimento facilita o meu trabalho facilita o acesso dele e traz muitas coisas de muitas coisas boas para o sistema único de saúde para o apoio da gestão principalmente maior probabilidade da resposta chegar ao nível central estado município chegar mais rápido para a gente ter acesso do próprio cidadão porque pensem a gente vai falar muito disso na ouvidoria ativa tem pessoas que são inacessíveis elas estão em pontos da cidade que elas não sabem o que acontece em relação a política pública eu não sei onde está a unidade básica de saúde eu estou aqui desatendido eu sou do interiorzão do interiorzão do interiorzão estou bem num cantinho ninguém nunca veio aqui falar comigo é aí que vai morar um pouquinho do trabalho da ouvidoria ativa também que vocês vão ver mais à frente a gente faz um relatóriozinho de visita técnica falando como é que foi o acompanhamento em relação ao município encaminha para o município também para ele ver aqui algumas fotos que a gente fez em alguns municípios do estado esses computadores que estão aí com patrimônio foram os computadores doados a partir do recurso que chegou e a gente fez como prestação de contas também passava o dia lá no município fazia fotos do computador em utilização da área de ouvidoria da sala de ouvidoria para quando futuramente se fosse questionada a questão do recurso você tem lá o seu trabalho descrito em algum espaço e até porque a gente também precisa fazer isso porque a gente às vezes sai a gente não é eterno onde a gente está a gente precisa deixar uma memória institucional às vezes a gente fica assim muito apegado ao cargo nossa eu sou ouvidor da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Espírito Santo eu não quero sair de jeito nenhum então vou dificultar a vida do próximo não é? então vou deixar aqui não vou fazer nenhuma memória institucional vou ficar aqui parado fazendo o meu trabalho sabe o que vai acontecer? eles vão ficar desesperados porque não vão conseguir trabalhar com ouvidoria e vão me chamar de volta não vai acontecer isso pessoal o que vai acontecer na gestão pública é vai ser exonerado da mesma forma só que todo aquele trabalho que você fez a outra pessoa não vai conseguir pegar rapidamente vai ficar dois a três meses para aprender todo o processo de trabalho e quem vai sofrer com isso é a população pasmem é a maior bobeira todo mundo precisa de dinheiro óbvio é importante mas a gente não precisa fazer isso porque a população que vai sofrer em relação a falta de um ouvidor ou uma ouvidora lá a gente constrói ouvidoria dessa forma a quinta e última estruturação que a gente fez foi tornar então essa ouvidoria um instrumento de gestão se a ouvidoria é participação social eu preciso fazer com que entre as manifestações da participação social dos usuários do SUS do dia a dia de atendimento deles e o futuro vai ser o que? pegar essas manifestações transformar num relatório que seja efetivo para a tomada de decisão do gestor quando vocês conseguirem fazer isso trazer relatórios às vezes até mais simples não precisa ser um relatório rebuscado de 40, 50 páginas igual eu fiz aqui na Secretaria Estadual de Saúde eu acho que não precisa esse relatório que eu coloco lá no site também é um relatório mais para visualização da população do que está acontecendo mas tem relatórios de área por exemplo de gestão que eu posso encaminhar diretamente para uma área técnica produção de contatos e informações aqui a gerência de assistência farmacêutica que está aí no slide como é que a gente fazia com eles? começava a surgir um monte de ligação específica a gente tinha um relato semanal às vezes mandar um e-mail simples dizendo olha nós visualizamos um aumento significativo de manifestações em relação ao acesso a central de atendimento da farmácia cidadã a população está tendo dificuldade de acessar isso então nesse sentido a gente pedia um apoio para vocês para ver como é que a gente conseguiria consolidar e a pessoa respondia para a gente instituímos um novo número passava para a ouvidoria quando ligavam para a ouvidoria para fazer a reclamação a gente registrava a reclamação e já passava a informação olha tem um número novo 36368415 se ligar para ele você vai conseguir fazer o acesso diretamente os relatórios aqui são os pontos chaves pessoal é onde eu consigo fazer efetivamente a demonstração do potencial inteligente da ouvidoria como é que a ouvidoria pode ser uma estrutura inteligente de tomada de decisão a partir das manifestações que estão lá não desacreditem nos nossos relatórios aqui a gente conseguiu demonstrar que as maiores solicitações de ouvidoria eram relacionadas a psiquiatria neurologia ortopedia e oftalmologia as maiores filas do estado do espírito santo estavam representadas dentro da ouvidoria então a gente pode dizer que a ouvidoria tem dados sim que são efetivos e que demonstram a situação de saúde da população no meu estado no meu município no meu país pesquisa de satisfação a gente começou a fazer aqui no estado em dois hospitais um foi o Antônio Bezerra de Farias a gente foi com pesquisando mesmo para tentar ver como é que era em relação ao atendimento hospitalar e quem me apoiou é essa pessoa que eu vou falar com vocês daqui a pouco a Patrícia que já tinha toda uma estrutura de pesquisa de satisfação inclusive com tó tem um pensamento tudo já muito bem esquematizado para a gente ficar mais fácil tem muita coisa em ouvidoria que a gente não precisa construir que já está posto eu só depois faço uma delimitação para encaixar no meu local isso que é importante também uma estrutura de rede a gente tem uma parceria muito grande enquanto ouvidoria que a gente quer que as ouvidorias estejam todas juntas crescendo juntas e a gente troca muita ideia em relação a isso eu, Patrícia o Johan que hoje ele é ouvidor geral até corredor geral do estado do Paraná a gente tem com o Fábio a gente tem trocado algumas ideias em relação ao que fazer isso é muito importante que vocês também façam na própria rede de vocês dentro do estado de Sergipe como é que é a rede de vocês como é que vocês estão estruturados para debater e delimitar essas informações a gente teve aqui um ponto muito importante da ouvidoria que foi as denúncias de vacinação que vocês provavelmente receberam muitos aí também essas denúncias de vacinação pessoal chegavam para a ouvidoria deram um trabalho tamanho para a gente mas deram uma visibilidade à ouvidoria em relação à população a população começou a ver que tinha um serviço dentro da Secretaria do Estado de Saúde que fazia isso foram mais de mil manifestações e a gente encaminhava um relatório semanal dessas vacinações dos problemas relacionados à vacinação para as subsecretarias Ministério Público Gabinete Secretário tudo com cuidado em relação à lei geral de proteção de dados então esse daqui foi um ponto extremamente interessante a gente sempre falava assim a ouvidoria é termômetro a ouvidoria é termômetro mas a ouvidoria é termômetro e ela recebe realmente antes antes de chegar lá na TV Gazeta TV Globo TV SBT antes de chegar lá chegava para a gente na ouvidoria efetivando o nosso trabalho de receber essa participação social como dado para a gente ver o que está bom o que está ruim no nosso sistema esse relatório é o relatório gerencial que a gente faz anualmente a gente tem um lá é preciso pensar também a integração com os conselhos de saúde para ter uma ouvidoria muito bem estruturada no meu espaço eu preciso ter essa relação ambos são de participação social a gente tem um Estado que tem uma dificuldade em relação a isso que é o Mato Grosso do Sul que tem uma lei específica que a ouvidoria fica dentro do conselho aqui uma crítica construtiva eu respeito a realização eu respeito a ordem como qualquer Estado ou qualquer pessoa coloque mas me parece mais interessante nessa vivência de ouvidoria que as ouvidorias e os conselhos estejam integrados não diretamente colocado um dentro do outro porque a gente perde um pouco do espaço tá a ouvidoria ela faz um trabalho o conselho faz um outro trabalho e eles se integram enquanto participação social é preciso que vocês ouvidoria apresentem no conselho local conselho municipal conselho estadual de saúde minimamente uma vez por ano os dados de ouvidoria para que o conselho também apoie vocês nas suas práticas diárias aqui eu deixei em branquinho porque a gente vai falar sobre isso caminho futuro para mim sobre ouvidoria é ouvidoria ativa a gente está numa uma sessão de novas tecnologias em tempos de mudança em tempos de todo mundo querendo fazer tudo muito rápido a gente precisa usar a ouvidoria ativa nesse caso para apoiar também o cidadão em como chegar mais próximo à gestão do SUS em relação à pandemia só rapidamente olha o boom de manifestações que a gente teve de fevereiro para março em 2020 início da pandemia então a ouvidoria foi utilizada como um canal de acesso durante a pandemia aumentou o registro de manifestação com isso eu tinha uma possibilidade de trabalhar também o cuidado com a população quantas pessoas ligaram aqui para a gente falando assim olha eu estou com uma tosse eu vou lá para o pronto atendimento não você não precisa ir para o pronto atendimento nesse momento procura sua unidade básica de saúde aí no seu bairro que você pode já que você não está com aparentemente uma situação grave você pode ir até a unidade básica de saúde porque no meio daquela confusão toda da covid sem leito tinham pessoas indo para o pronto atendimento sem estar infectadas poderiam se infectar naquele momento então uma informação em saúde que era mais mais segura e outras coisas interessantes de ouvidoria também que a gente recebe isso aqui eu peguei uma parte de um sistema informatizado nosso para lembrar que as pessoas escutam muita coisa a hidroxicloroquina que é um caso no nosso país de bastante polêmica infelizmente tiveram pessoas que fizeram uso desse tipo de medicamento sem o aval médico inclusive denunciou no caso para nós da ouvidoria isso aqui é verídica essa manifestação que o medicamento não foi fornecido e que precisou tomar o medicamento escondido aí eu fiquei pensando enquanto farmacêutico gente como é que a pessoa toma o medicamento fazendo uso de outros medicamentos hospitalares sem fazer a informação existem interações medicamentosas que poderiam ter levado ele a óbito por exemplo a gente precisa tomar um cuidado também enquanto ouvidoria de como fazer esse tipo de resposta para que não só gere polêmica mas já que a gente está numa secretaria estadual na secretaria municipal a gente trabalha com questões científicas que são amparadas a isso e a gente apoia a população para que a população tenha qualidade de vida se eu deixasse uma manifestação dessa correr simplesmente dizendo que eles estavam errados realmente precisava fazer isso o cidadão poderia ter vindo a óbito o grande lance eu acho que da nossa gestão pública independente de ouvidoria é trazer inovação nos processos de trabalho nosso então a ouvidoria também tem essa capacidade na ouvidoria ativa por exemplo que a gente vai falar de trazer inovação nos nossos processos aqui é bem rapidamente também só para falar que a gente teve recurso acreditação laboratório de inovação pode ser uma coisa interessante que é buscar práticas de ouvidoria para fazer isso pensem em eventos regionais como é que vocês trabalham nos eventos regionais pós controle de coronavírus aumentou o coronavírus para o evento presencial né ou todo mundo de máscara ouvidoria itinerante nos eventos a gente vai falar sobre ouvidoria itinerante já já para vocês precisa de satisfação Patrícia tem uma uma estrutura maravilhosa lá que ela vai contar para vocês também participar em reuniões de CIB, CIR e COSEMES visitas técnicas nos municípios material informativo se vocês não tiverem produzam não é muito caro tem que ter orçamento para isso eu sei que não é simples formações com o pessoal do Ministério da Saúde da Secretaria Estadual de Saúde criar legislação específica para ouvidoria também está com dificuldade aí no seu município no seu estado as pessoas não estão respondendo talvez uma portaria te ajude monitorar manifestação integrar com outras áreas fazer adequação estrutural da sala de vocês será que a sala consegue fazer um atendimento de qualidade aí aqui é muito ruim então assim a gente tem ouvidorias que não são estruturadas mas que conseguem fazer o trabalho delas porque depende de uma realidade de país eu estou no meu interior aqui do Espírito Santo no município bem pequenininho eu preciso ter uma ouvidoria com uma sala 20 por 20 com 30 cadeiras com arco não eu preciso ter uma estrutura de qualidade que tenha um atendimento humanizado pelo menos é muito mais o papel daquela pessoa que está fazendo o trabalho de ouvidor ou ouvidora de receber com um sorriso no rosto atender com qualidade o usuário o cidadão isso já faz muito mais um trabalho de ouvidoria efetivamente transparência ativa a gente já falou do relato de casa da Cezan aí bem rapidamente também só mostrando umas fotos agora às vezes eu quero planejar e eu fico pensando assim vou contratar uma pessoa para fazer o planejamento 5W2H nossa outros porquês vamos fazer não planejar pessoal é muito mais simples do que vocês imaginam uma vez por ano seria muito interessante que todo mundo da ouvidoria se sentasse junto e falasse o que a gente quer fazer para onde a gente quer ir o que a gente tem hoje e para onde a gente vai esse dado é fantástico essa cartolina ficou lá está lá ainda até hoje na porta da ouvidoria que era o nosso caminho divulgação de rede relatório gerencial implantar a rede nos municípios ouvidoria ativa pesquisa mais monitoramento sensibilização de rede curso, qualificação acreditação disseminação de informação parcerias a gente foi fazendo isso no nosso dia a dia então é simples que se faz não precisa de ter ninguém muito o bambambam da área de planejamento para tratar isso com a gente quem recebe um elogio na Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo no mês de outubro recebe essa declaraçãozinha aí tanto para os serviços quanto para a população que é super interessante isso foi uma cópia que eu fiz pessoal também não lembro de qual ouvidoria mas foi uma cópia se eu não me engano de João Pessoa e a gente pegou esse dado por que eu faço isso? porque se eu estou avaliando positivamente o Sistema Único de Saúde eu quando recebo isso enquanto trabalhador eu me sinto o que? lisonjado nossa que legal meu trabalho está sendo reconhecido o colega que está do lado que não faz um trabalho muito humanizado olha e fala assim por que o Carlos recebeu e eu não recebi e já começa a ter um trabalho diferenciado também nosso material de divulgação tanto no site quanto em banner esses banners aí de cima a gente fez para colocar em todos os serviços com QR Code que cai dentro do sistema de ouvidoria sistema informatizado no caso ouvidor SUS embaixo um bannerzinho e uma caixinha de manifestações ela está como sugestões aí mas a gente chama de caixa de manifestações tem serviços eu era super crítico a caixa de manifestações mas ela é extremamente importante em alguns serviços que eu não tenho atendimento direto em hospitais unidades básicas de saúde desde que eu consiga abrir ela rotineiramente eu não posso deixar a caixa de manifestações lá fechada depois de dois meses eu vou abrir e estava lá escrito assim preciso de um atendimento de emergência minha mãe está com um problema sério no coração às vezes essas manifestações são colocadas dentro da caixinha de manifestações também então cuidado material que a gente disponibilizou para os municípios divulgação cada um levou parte do material para poder divulgar a ouvidoria procurem divulgar também artigos em trabalhos em congresso teve o congresso da Brasco agora há pouco tempo em Salvador são espaços que a gente pode demonstrar o nosso trabalho de ouvidoria mas eu nunca escrevi isso é muito difícil não é a gente começa a escrever começando mesmo vou contar o meu relato de experiência como é que eu faço minha ouvidoria aqui comecem a ficar um pouco atentos a isso que a gente começou a discutir Patrícia puxou essa discussão nacionalmente em relação a a gente começar a produzir as nossas experiências de ouvidoria porque isso mostra para a população qual é o nosso trabalho isso traz um trabalho muito legal para a gente também dá trabalho mas é bem interessante e importante então tem algumas produções hoje em revistas que tratam sobre ouvidoria do SUS a gente tem muito dado que dá para trabalhar isso depois eu passo para vocês acho que é isso pessoal para falar um pouquinho da nossa realidade para falar aqui um pouquinho da realidade vou passar depois para a Yara de volta e para a Patrícia a nossa ideia principal agora inicialmente da manhã é mostrar o que eu faço aqui no Espírito Santo o que eu fiz no Espírito Santo um pouquinho Patrícia vai mostrar um pouquinho da realidade dela aí depois a gente volta juntos a dupla Batman e Robin não é Pathy para apresentar efetivamente aí sim a implementação de uma ouvidoria ativa porque essa ouvidoria ativa pessoal ela vai funcionar muito melhor quando vocês tiverem uma estrutura na ouvidoria de vocês não adianta pensar e ficar doido agora sim olha sair do pessoal a Patrícia me falou que a gente tem que fazer ouvidoria ativa vou sair correndo fazer ouvidoria ativa pegar o papel aqui não isso tudo é estruturado e planejado bom dia para vocês aí obrigado até daqui a pouco Música Obrigado.